Zul, 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 Kiddins! Meu papai querido Meu papai querido, sempre é divertido, quero te falar Quando estou contigo, tenho meu abrigo, para poder ficar Nunca estou sozinho, tenho teu carinho, para me abraçar Sonho colorido, sem correr perigo, é só você estar Meu papai querido, sempre corajoso, para me proteger Mera primeiro, forte e verdadeiro, sempre foi você Minha alegria, de noite e de dia, é poder te falar Depois do meu caminho, sempre vou te amar Te amo papai Feliz dia a todos os pais Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal Tchau